Olá, meus amigos, meu nome é Lucas Catolde, seja bem-vindo ao programa Palavras de Fé. Essa semana estamos conversando sobre cinco tipos de inteligência e hoje nós vamos falar sobre a inteligência emocional. Só fazendo uma ponte com o que falamos ontem, muitas pessoas não conseguem desenvolver a sua inteligência natural porque tem um bloqueio emocional quando criança, quando adolescente escutou de um pai, de um professor, de um superior que é burro, que não consegue, que não vai entender, que não vai dar em nada. Isso tudo gerou uma falta de inteligência emocional e bloqueou também a inteligência natural. As inteligências estão interligadas e você precisa ter um emocional saudável, você precisa ter inteligência emocional para poder também se desenvolver nas outras áreas da sua vida. Eu quero deixar aqui rapidamente três elementos para você aprender para melhorar a sua inteligência emocional. O primeiro é o pensamento. O pensamento é tudo aquilo que se passa na nossa mente. É aquilo que você acabou de pensar. Você está pensando o que eu estou falando sobre pensamento. Isso é o seu pensamento. Outro elemento é a emoção. A emoção sai do campo das ideias, o pensamento fica no campo das ideias. A emoção vai para o corpo. Você sente. Quando você sente medo, você sente um frio na barriga. Então a emoção é corpórea, como você reage. E também o sentimento. O sentimento é uma construção por alguma coisa. Você sente por alguém, você sente por alguma coisa. Uma mistura de pensamento e emoção. Você precisa enxergar os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos para ter um equilíbrio e desenvolver a sua inteligência emocional.